Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal se você não for um inscrito e se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database, considere se tornar membro a partir de R$2,99 por mês ou R$0,09 por dia. Você acredita? Pois é, tão pouquinho para ajudar a manter todo o nosso trabalho aqui, não só no canal, mas também no nosso site, que é o residentivadatabase.com. É isso, bora para o corte! Isso aí é igual a história do escopo. Ah, e o Resident Evil 0 e o Resident Evil Code Verônica... Ah, era nisso que a gente ia entrar, era nesse assunto agora. Vão ter um escopo menor que o Resident Evil 4 Remake, é óbvio, desde sempre são jogos menores e não precisa ser nenhum gênio para imaginar isso daí. Inclusive, deixa eu ler aqui, eu vou ler a matéria aqui. Dusk Golem, Resident Evil 0, ó... De acordo com a GameVício, o Dusk Golem teria dito no Discord que os remakes de... Parece assim, ó... Na semana passada surgiu um novo rumor na internet, afirmando que os remakes... Ah, isso é de hoje! Calma aí que eu tô... Calma aí, gente! Novidades! Ele falou mais hoje! É, ele falou mais hoje! Eu tô... Pera aí, gente! Olha, Breaking News! Eu tinha que ter aqueles sons de Breaking News! Breaking News! Deixa eu procurar a notícia original, porque é assim, ele fala, aí depois ele fala... Estou muito bravo que vocês falaram o que eu falei! Calma aí! Mas será que não foi o desmentido? Porque eu comentei sobre isso no Blue Sky e alguém falou... Ah, depois ele se explicou! É, então, ó... E aí ele, de novo, mandando a mesma balela de que nem sempre ele tá falando de rumor, às vezes ele só tá dando a opinião dele... Que foi o que eu falei, inclusive! As pessoas confundem com rumor, só que ele não faz questão nenhuma de diferenciar, né? Esse que é o problema! Aí, quando chamam ele na mentira, aí ele não, mas é só a minha opinião! Eu não tô dizendo que é rumor! Semana passada, a galera tava comentando desse... disso que ele falou, né? Ele falou no Discord, na semana passada, eu tô vendo aqui no site PSX Brasil, notícia postada sexta-feira passada, gente! Dusky Golem, no Discord, disse que o remake de Resident Evil 4 era uma espécie de joia da coroa pra Capcom... E que os dois próximos projetos não estarão no mesmo nível em termos de escala e escopo... Aí ele falou, ó... Abre aspas... A Capcom realmente não planeja que haja um remake tão ambicioso quanto Resident Evil 4... De muitas maneiras, essa foi a joia da coroa dos remakes... E a mais desafiadora de se lidar em escala, escopo e expectativa... Aí até eu comentei, eu falei... Gente, será que ele não tá dando a opinião dele? Porque às vezes a galera não sabe diferenciar também a opinião... E acha que tudo é rumor e tudo é vazamento e bota tudo no mesmo balaio... E aí... E realmente foi o que eu falei pra vocês, gente... Eu... Óbvio que Resident Evil 4 não ia ter o mesmo escopo do 4 que se passa numa cidade... E é um dos maiores jogos de todos os tempos... Não, e é até em tamanho de dimensão mesmo, de espaço de jogo também... De território dentro do jogo, sabe... Você dizer isso aí é igual você falar assim... O próximo Celta não vai correr tanto quanto o próximo carro da Red Bull na Fórmula 1... Tipo, é uma obviedade... Isso não é nenhum tipo de informação privilegiada, nem de nenhum... Isso é uma obviedade... Tal jogo é menor... E ele vai ser menor... E aí, ó... Ontem, ele desmentiu... E aí... Ele decidiu se manifestar por meio de suas redes sociais e esclarecer suas palavras... Afirmando que, na verdade, os remakes do Zero e Code Verônica são de alto orçamento... E agora eu vou abrir aspas aqui pro Dusky Golem, tá... Estou um pouco irritado com algo que está sendo espalhado como um rumor que eu disse... O que, pra constar, é algo que eu nunca publiquei como um vazamento... Deixe-me dizer diretamente... Tem uma suspeita muito forte de que os remakes do Zero e Code Verônica e Desenvolvimento... Vão acabar sendo jogos superiores aos seus originais... São remakes de alto orçamento... Reimaginações como os outros remakes recentes de Resident Evil... Com anos sendo dedicados a eles... Utilizando lições aprendidas com os lançamentos recentes de jogos de Resident Evil da Capcom... Ser menos ambicioso estava mais relacionado ao fato do 4... Ser um jogo maior, tanto original quanto remake... O que sempre foi verdade... O tempo de desenvolvimento é menor porque Zero e Code Verônica são jogos menores que Resident Evil 4... Foi só isso que eu quis dizer... Além disso, é algo que eu nunca divulgaria como um vazamento... E foi exatamente a mesma coisa que eu disse na semana passada... Eu estou repetindo aqui... Fala alguma coisa porque eu vou beber até uma água... Acabou a minha água... Eu só fico contente das pessoas estarem retrucando... Ele, agora... Isso já está acontecendo de uns tempos para cá... Algumas não são todas... Tem muita gente ainda que engole absolutamente qualquer coisa que o Dusk Golem... Já conversamos sobre isso aqui exaustivamente... Tem muita gente que engole absolutamente qualquer coisa que o Dusk Golem fale como verdade... Mas eu fico... Contente não é bem a palavra... Mas me traz tranquilidade... Que as pessoas estejam rebatendo... Que ele fale qualquer merda... Ligue o gerador de Lero Lero dele... E as pessoas apontem... Isso é Lero Lero... Você está falando qualquer coisa para aparecer na mídia... Eu fico contente com isso... Espero que isso se mantenha... Porque isso normalmente deixa o Dusk Golem puto... E isso normalmente vai levar ele a falar que vai se aposentar como insider... Até o próximo rumor... Sabe... Então... É... A roda continua rodando... Sabe... Mas... Eu... Eu... Me traz... Me acalenta... Que... Menos pessoas estejam acreditando cegamente... No... No... No fulano aí... No Dusk Golem... É... O Anderson falou... Ele devia estar conversando normal no Discord... São sites clickbait que ficam espalhando bobeira... Cara... Então... Assim... Realmente... Às vezes ele está só dando a opinião dele... Não... Ele tem que ter responsabilidade pelo que ele fala... É que ele sabe que tudo que ele falar... Vai ser encarado como um... Ai... Mas você está dando a sua opinião... Você está vazando alguma coisa e falando que é a sua opinião... Para não se comprometer... Porque ele criou essa persona de insider... Ele não faz muita questão de diferenciar uma coisa da outra... Aí... Quando chamam ele na bucha... Aí ele... Não... Mas era só a minha opinião... Eu não estava falando o rumor... Mas quando ele fala... Ele não faz questão de diferenciar... E ele tem noção da posição que ele ocupa... E do... Do... Do fato de que as pessoas... Absolutamente qualquer coisa que ele fala... As pessoas vão achar que é rumor... Né... Então ele... Ele sabe disso... Ele está cansado de saber... Então ele tem que ter responsabilidade... Sobre aquilo que ele fala... Se ele deseja ter responsabilidade... Porque eu acho que faz toda parte do plano... Na verdade... Eu acho que ele faz isso de propósito... Biblioteca RPD falou que o tsunami levou a responsabilidade do Dusky Golem... Ah... Nunca teve... Cara... Essa piada do tsunami... Ela nunca vai envelhecer... Cara... Eu amo tanto... Tudo foi o tsunami que levou... Revelations 3 foi o tsunami que levou... Gente... Lá em 2011 ele levou também... Lá em 2011 ele levou também... quite cerca united... Lá em 2011... Inú огuu... T passou esse... Aqui tem... Aqui tem... Aqui tem... Então ele... Introduirei meu...